Tchá, 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 tchá Qualquer dia eu te sequestro e te levo comigo Cativeiro desse crime vai ser meu coração Se eu pudesse te botava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu mozão A distância não dá pra te esmagar Vou ter que apelar Quer matar minha saudade, então faz o seguinte Me abraça, até 2020 Quer matar minha saudade, então faz o seguinte Me abraça, até 2020